São 11 e 25 da manhã, estamos aqui no estado de Pernambuco, estamos descendo a Serra das Russas Você vai para o meu amigo antes, o Renato, que está me indicando aí na viagem, ajudando o melhor caminho Cipriano também, Cipriano lá de Goiânia, Goiânia, Pernambuco lá, vamos ver se eu consigo encontrar ele lá Vamos descer a Serra das Russas aqui, a serra fortinha pelo jeito, olha só Estado do Pernambuco, estamos pesados aqui, estamos com 34 toneladas Descendo aqui no A7 para reduzida, baixei para uma sexta, simples E de boa, tranquilo Lá em cima, se vocês verem lá, tem umas pá eólicas lá, para energia A papessa daquele trem é grande Daqui já é grande, você imagina chegando perto Só cada aço daquela tem 55, 60 metros Olha que lindo aqui lá Lá em Osório, Rio Grande do Sul também tem bastante Palmas também, no Paraná Isso, aquilo é muito grande Como que consegue fazer girar aquilo Imagina a força que não tem Aquele troço girando Que massa, olha lá, rapaziada, mandou alguém passando lá embaixo Deixa eu mostrar lá Olha lá, está passando lá embaixo Olha os cactos aí, grudados nas pedras Olha onde é que passa lá a pista de subida Lá embaixo, olha lá Olha lá, está passando lá